E aí família, como você tá né? Bom, não tá verde porque perdemos, como eu falei pra vocês, jamais vão ficar feliz com uma derrota do Palmeiras, então assim, pra mim não tá legal. Mas queria pedir o apoio de vocês aqui nesse vídeo, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, tá? Ativando o sino de notificação também, inclusive eu postei dois vídeos hoje informativos, se você não assistiu ainda, corra lá pra dar uma assistida, beleza? Vamos falar sobre essa partida entre Palmeiras e Inter de Limeira, né? Matematicamente o Palmeiras ainda não está desclassificado, né? Não perdeu a classificação do Paulista, mas pra mim só um milagre. Então você é torcedor do Palmeiras, que estava torcendo pro Palmeiras perder, empatar, enfim, pra sair logo fora do Paulista, você pode comemorar. Eu continuo reforçando a tese de que eu jamais vou torcer contra o Palmeiras e não venha me dizer que não, porque no meu último pós-jogo aqui do Paulista, vários torcedores do Palmeiras comentaram, se você tá duvidando da minha palavra, pode ver, que torceria pro Palmeiras empatar ou perder pro Palmeiras sair fora logo do Paulistão, enfim, do Paulistinha, assim como vocês citam aí, né? Como eu falei, eu quero tirar algo de bom disso, que o Palmeiras vai ter um descanso, mas não que eu torci pra que o Palmeiras fosse eliminado. Pra mim, campeonato e campeonato, jamais vou torcer contra o Palmeiras, jamais vou desmerecer uma competição, não vou ficar repetindo isso, porque eu não quero ser repetitiva, né? Mas as pessoas às vezes não entendem, então assim. Fiquei triste com a derrota do Palmeiras hoje, porque no papel, o Palmeiras tinha, no papel, em campo, né? Não só no papel, mas em campo, o Palmeiras tinha um time melhor que a Inter de Limeira, né? Bem melhor, gente, bem melhor. O mesmo time que entrou, que o Abel escalou aí pro primeiro tempo, era um time melhor, então assim, eu não entendi o porquê o Palmeiras não conseguiu fazer um gol. Nós já começamos logo no, era o quê? 17 minutos do primeiro tempo, o Everton já tinha feito duas defesas, não que o Palmeiras sofreu tanto no primeiro tempo, não, não foi, o Palmeiras não sofreu muito, assim, falar que o time do Inter pressionou o Palmeiras o tempo todo, não, não foi assim, mas o Palmeiras também não conseguia, né, chegar ali dentro da área, chegava perto, eu acho que teve um gol, um gol não, teve um chute do Scarpa, que foi ali de fora da área, um chute forte, eu acho que foi o lance mais perigoso do Palmeiras ali, né? A melhor chance, a chance mais clara de gol no primeiro tempo, mas o meio de campo do Palmeiras hoje totalmente inoperante, principalmente o lado direito. O Abel hoje resolveu não botar nenhum zagueiro, eu acho que de tanta torcida reclamar que nós estávamos com três zagueiros, ele resolveu não colocar nenhum, na verdade ele utilizou o Vinha, o Danilo Barbosa e o Mike, né, como os três zagueiros ali fazendo a linha de defesa, e colocou o Esteves e o Gabriel Menino, né, como o Alas ali, os laterais do Palmeiras, não funcionou muito hoje, o Gabriel Menino muito mal, como eu falei, o Mike também muito mal, o Zé Rafael péssimo, 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 eu não sei o que esse cara ainda faz aqui no Palmeiras, gente, assim, eu não entendo, na verdade, não entendo, mal pra caramba. Destaque, tá, do Danilo Barbosa, porque pra mim o Danilo Barbosa jogou muito, eu acho que o Danilo Barbosa é aquele jogador que a gente vai gostar tanto quando ele for um zagueiro, quanto quando ele for utilizado ali como volante, é um jogador que tá chamando bastante atenção da torcida, e eu acho que o Abel já percebeu isso também. Segundo tempo, segundo tempo teve uma cabeçada na trave ali do Palmeiras, né, logo aos dois minutos já chegamos aí pro segundo tempo tomando susto, e aí o Abel resolveu mudar o time, ele colocou o Patrick de Paula, o Veiga tirou o Scarpa, o Zé Rafael, o Scarpa também hoje não foi o esperado, né, gente, porque aposto que todo mundo tava achando que com a entrada do Scarpa o meio de campo ficaria melhor, né, porque o Scarpa entrou praticamente pra fazer a função que o Veiga vem fazendo como titular, mas ele não conseguiu fazer, ele pegava a bola, saía pros lados, enfim, não deu certo. Eu só não entendi, na verdade entendi, não entendi, né, o Abel hoje, nas substituições dele, ele colocou um time realmente pra ganhar, né, tanto que depois ele bota o Rony, o Luiz Adriano, você vê que ele coloca, o time colocou muitas peças titulares, eu não entendi isso, porque que bateu o desespero, no finalzinho até o Everton foi pra dentro da área, se em todas as rodadas eles cagaram, assim, pro Campeonato Paulista, né, tava nítido que o Palmeiras não tava nem aí realmente, o Abel tava testando algumas peças, não estou fazendo nenhuma crítica a isso, o calendário maluco, eu acho que total razão o Abel tinha, só que hoje bateu o desespero, parece que o Palmeiras queria mesmo se classificar, porque, como eu falei, ele botou o Rony, botou o Luiz Adriano, ele botou algumas peças titulares ali, pra tentar mudar o jogo, talvez o Veiga, né, o Veiga deu um pouquinho mais de movimentação pro time do Palmeiras, eu acho que foi o jogador que entrou e mudou um pouco ali no meio de campo do Palmeiras, mas nada mais, o Luiz Adriano perdeu um gol, cabeceou errado, né, né, o Felipe Melo teve duas boas chances também, mas não conseguiu finalizar, e aí no finalzinho, gente, que eu falei, pô, o Palmeiras pode fazer um gol no último minuto, né, não, no finalzinho, a gente toma o gol, gente, incrível, incrível como as coisas acontecem, né, e é o que eu falei, não é que o Palmeiras, mesmo a gente tendo entrado aí com esses três zagueiros que não são zagueiros, né, o Palmeiras não sofreu tanto assim, o Palmeiras não sofreu pressão, mas o Palmeiras não conseguiu ser eficiente também lá na frente, não conseguiu fazer gols. No gol que a gente tomou da Inter de Limeira, teve a falha do Esteves, viu, a torcida tá bem pé da vida com ele, na verdade eu não sei por que a insistência no Esteves, mas hoje ele foi mal de novo e o gol foi falha dele, então a torcida já tá de saco cheio aí pedindo pra que ele seja emprestado, vendido, negociado, sei que é um jogador da base, um jogador novo, mas o Esteves é um dos jogadores aí que mais teve chances, né, com o Abel, então o tanto que ele já jogou, talvez a gente já consiga fazer uma análise mais clara dele, e a gente já viu que não é um jogador que vai evoluir muito mais que isso, talvez porque ele não está pronto ainda pra ser um jogador do profissional, e é isso que eu falei em um outro pós-jogo. Eu acho que o Paulista deu pra entender, principalmente pra esfregar na cara do senhor Gagliotti, do senhor Anderson Barros, que não são todos meninos da base que vão ser a solução dos problemas do Palmeiras. Tem jogadores ainda que não estão prontos e que precisam ainda de um pouco mais de experiência, né, então eu acho que isso foi justamente pra nossa diretoria entender esse ponto, e aí, né, fazer algumas contratações que, sinceramente, pra vocês, posso ser muito sincera de coração, não tô acreditando mais em contratação, gente, principalmente depois dessa do Tati, porque a entrevista que o Anderson Barros deu, falando do Tati, né, comentando sobre pra mim, ele já tava quase assinando o contrato, né, mas é como eu falei, aqui no Palmeiras a gente só acredita quando o jogador mesmo assinar, porque até com o jogador com a caneta na mão ainda dá pra desconfiar. Vamos aguardar, gente, agora, provavelmente, eu acredito que já era de vez o Paulista, posso estar enganada, espero estar enganada, queria que o Palmeiras fosse campeão do Paulista aí com o time B, C, seria muito, muito bacana, mas se não rolar, a gente tem a Libertadores, e se o Palmeiras for campeão da Libertadores esse ano, pra mim, assim, estou mega satisfeita, e é isso. Tamo junto, família, muito obrigada por ter me assistido aí nesse pós-jogo, né, o olhinho pequenininho de sono, porque deu um pouquinho de sono nesse jogo, mas tamo junto, amanhã eu volto aí com mais informações do Palmeiras pra vocês. Quero saber sua opinião, deixa aqui no comentário. Até mais, família, se eu esqueci de falar alguma coisa, desculpa, avante, palestra.